Boa noite! Está no ar o programa Horizonte Debate. O número de pessoas que se consideram sem religião é cada vez maior no país. Segundo dados do IBGE, o grupo aumentou 70% em duas décadas e hoje já representa 8% da população brasileira. Mas como explicar esse fenômeno? O fenômeno do sem religião. Aliás, o que significa dizer sem religião? Será que pode existir uma espiritualidade não religiosa e sem instituição? O Horizonte Debate começa agora e nós vamos falar do fenômeno do sem religião. Então não saia daí! Recebo no estúdio hoje o teólogo e doutor em ciências da religião, Robert Leipanachewski, o mestre em ciências da religião, Sanderson Roterdan, e a doutora em geografia, Isabela Faria de Carvalho. E claro, você como sempre também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre o fenômeno do sem religião. Participe com a gente pelo e-mail horizontedebate.com.br ou ligue para nós 32090115. Isabela, Sanderson e Robert Leipanachewski, sejam bem-vindos. Uma boa noite. Para a gente tratar desse tema instigante, o fenômeno do sem religião. Mas antes eu queria delinear um pouco o horizonte de nossa compreensão. Por quê? Seja pelo Facebook, seja em conversação com as pessoas durante o dia, muita gente tem uma compreensão muito diferente do que significa ser em religião. Então eu queria começar com o Robert Leipanachewski. Existe uma distinção entre fé e religião? Sim, existe. Fé, a gente pode falar que fé tem duas categorizações. A fé, que a gente chama de fé antropológica, que é uma fé natural, que toda pessoa tem. Que é acreditar na vida, acreditar que as coisas vão acontecer, acreditar que se você vai sair de casa para ir até a escola, o professor vai estar na escola te esperando, a escola vai estar lá de portas abertas para te receber. Então é a chamada fé antropológica, que todo ser humano tem. Agora, a fé religiosa, aí é uma dimensão que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, que é eu acreditar nessa dimensão transcendental, nesse mistério transcendental. E aí algumas pessoas desenvolvem essa fé, outras não desenvolvem. Algumas acreditam nessa espiritualidade, que há um mistério maior que perpassa a vida. Então, quando nós falamos que uma pessoa pode ser sem religião, não significa dizer que ela não tenha fé, verdade? Exato, porque a religião, então, ela é a institucionalização da fé religiosa. Então, ela cria dogmas, ela cria rituais, ela cria doutrinas, ela cria símbolos para estruturar a dimensão da religiosidade. Agora, o padre Libani fazia a distinção entre religião e religiosidade. O que o senhor acha disso? Sim, a religião, então, é essa dimensão da institucionalização. Agora, a religiosidade é a abertura que o ser humano tem ao transcendente. Então, todo ser humano tem, nessa perspectiva, todo ser humano tem a religiosidade, ela tem a abertura ao transcendente, mas ele pode desenvolvê-la ou não. Agora, me diga uma coisa, não vou monopolizar aqui, não. Me diga uma coisa, Robert Lange. Todo ser humano tem essa abertura ao transcendente, ou seja, a vida do espírito é essencialmente a abertura. É possível, e isso de fato acontece historicamente. O fato de as pessoas se fecharem em torno desse projeto, dessa escolha, desse bem na experiência da vida? Sim, quer dizer, as pessoas se fecham nessa dimensão, algumas se fecham dentro da dimensão religiosa e se tornam... No modelo, por exemplo. No modelo e, às vezes, se tornam fundamentalistas, porque a verdade deles se torna a verdade absoluta. Outros se fecham na ciência, outros se fecham nas próprias verdades e não desenvolvem isso em diálogo com outras dimensões. Ok, Sanderson, que está observando atentamente. O que significa sem religião, atualmente? Olha, retomo o que você disse, essa confusão que existe, né? Geralmente, quando a gente fala que pesquisa sem religião, a primeira coisa que as pessoas que não entendem meio do assunto chegam, ah, então você está falando de ateísmo. O sem religião não é necessariamente um ateu. Mas pode ser também. Pode ser também. Ok. A Isabel, depois, ela compreende um pouco melhor como que o IBGE traz esses dados. Mas, em tese, o que a gente compreende é que o sem religião é uma pessoa que tem fé, que vive a religiosidade, a grande maioria delas são pouquíssimos, os que se declaram ateus ou agnósticos, né? São pessoas que têm fé, mas que não se identificam como pertencentes a uma instituição religiosa. Existem estudos que mostram, por exemplo, o trânsito religioso. Pessoas que participavam da Igreja Católica foram para determinadas igrejas evangélicas, não retornam e acabam vivendo uma espiritualidade sem igreja. Sim, é interessante a pesquisa que aconteceu, que serviu de base também para mim, a pesquisa Valores e Religião na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem uma fala de um jovem que ela é paradigmática, né? Ele falou, olha, eu era de grupo de jovens na Igreja Católica, passei a não me sentir bem. O bem-estar no senso religioso contemporâneo é algo muito importante. O que faz a pessoa pertencer a determinado grupo é muito o aspecto do bem-estar. Sentir-se bem naquela igreja. Não, não me senti tão bem na Igreja Católica, fui participar de uma igreja evangélica, salvo engano era a Igreja Batista, e lá eu descobri que, bom, que eu mesmo posso fazer o meu caminho, eu mesmo posso viver, eu posso fazer a minha religião. Essa é uma fala muito forte. Sem religião, então, é como que alguém que faz a sua própria religião. A religião me parece que vai perdendo um pouco o seu caráter comunitário e vai sendo privatizado. É uma leitura que eu faço. Ok, bom, vamos ouvir a Isabela? Bom, 8% da população brasileira se declara sem religião. A pesquisa do IBGE, como que ela foi feita e como que ela caracteriza esse sem religião? Olha, o senso democrático, ele faz uma pergunta simples, qual é a sua religião? E as pessoas vão responder, eu sou católico, eu sou de tal igreja, ou eu não tenho religião, não. Então, ficou, o IBGE conseguiu agrupar no mesmo grupo do sem religião, três grupos, subgrupos. Sem religião, sem religião, que é aquele que não tem um vínculo religioso, mas ele acredita em Deus, vamos dizer assim. E outros dois grupos, o sem religião, ateus e sem religião, agnóstico. Mas, em relação a esse 8%, eles são muito pequenos, é um percentual muito pequeno. Então, grande parte do sem religião do IBGE, seria aquele sem religião, sem religião do subgrupo, daqueles que não tem um vínculo institucional. Tá certo, muito claro. Agora eu volto aqui com o Robert Lay. Mas, atualmente, há muitos evangélicos que, às vezes, usam o termo religião de forma ideológica, sobretudo para, como uma disforra sobre os católicos, e dizem, não, religião é aquela, nós não temos religião. Como que você vê essa colocação, Robert Lay? É, você usou a expressão, acho que correta no sentido de ideológica, né? Quer dizer, ideologia significa consciência racional dos conflitos de interesse. Então, é uma pessoa que está percebendo que há interesses em jogo e está usando positivamente as ideias que ele tem para, no caso, seduzir pessoas para a sua tradição religiosa ou para a sua espiritualidade. Pode ser uma estratégia. Já que ele está percebendo que está existindo um crescimento do sem religião, ele fala, a minha não é religião, eu não tenho vínculo institucional, eu não tenho doutrinas, eu tenho uma dimensão de espiritualidade. O que eu quero oferecer para as pessoas é uma espiritualidade, é um encontro com esse transcendente de uma forma mais livre, sem regras, sem doutrinas, sem normas. E é uma forma, sim, de captar, porque a gente tem percebido que o sem religião, o que eles fazem? Eles estão denunciando as estruturas tradicionais do cristianismo, seja católica, protestante, nas suas eliminações históricas, que alguma coisa não está legal. Quer dizer, que eles estão precisando rever essa forma de se trabalhar com a dimensão de espiritualidade. Então, acho que essa estratégia que alguns funcionários religiosos usam, eu percebo, sim, como você está falando. Então, nesse sentido, é preciso analisar os dados do IBGE com muita cautela. Quando a pessoa se diz sem religião, ela pode estar numa compreensão da sua prática evangélica, por exemplo. E ela frequentar uma igreja evangélica, por exemplo. Exatamente, está tudo no mesmo grupo, né? Exatamente. Então, é um grupo altamente heterogêneo. Heterogêneo. Então, não é só ateu, não é agnóstico, se declara sem religião, mas cultiva de uma forma ou de outra um tipo de espiritualidade. Santos, você falava da experiência religiosa privatizada. Você acha que essa denominação sem religião seja consequência do modelo de subjetividade que prevalece no mundo de hoje, que é o individualismo? Eu, em primeiro lugar? Talvez, Márcio. Porque várias instituições estão em crise, né? Quem trabalha na educação tem uma série de pessoas dizendo, ah, a educação está em crise, a escola está em crise. Por quê? Os estudantes não se percebem como protagonistas de um processo educativo. Acho que na religião também. Religião, como é algo institucionalizado, vira cada vez mais objeto de clérigos na gestão. E esse processo de autonomia moderno, talvez, tenha desembocado nesse subjetivismo que eu não preciso de um gestor externo da minha prática religiosa. E as pessoas acabam, não, eu mesmo faço. Tem uma série de fatores, né? Claro que o fenômeno não é tão fácil de ser analisado. Uma série de fatores, como você disse. Eu acho que há também o outro lado da sociedade de bem-estar e de prazer, que é a sociedade de consumo. É, e é o consumir, né? É muito interessante, faz quase uma bricolagem religiosa. Olha, eu quero um aspecto do catolicismo para eu poder viver. Não, mas eu acho essa crença da reencarnação do espiritismo que ela também é interessante. Nossa, mas aquela... Ele descobre uma música evangélica que toca o coração. É, ou aquele culto que o pastor dá isso, dá aquilo e me causa uma leveza de espírito, uma paz de espírito. E o sem religião, ele, por vezes, pode frequentar aqui e ali, ir a um culto ou outro, mas não se comprometer. Eu acho que tem muito aspecto de um não comprometer-se a se identificar dentro de um molde pré-estabelecido, gerido por outras pessoas, por um grupo de clérigos, pastores, por exemplo. Ok, bom, o programa está só começando. A gente vai analisar mapas, vai falar do cenário religioso, mas no momento eu tenho que interromper nossa conversa. Para encerrar esse bloco, mas antes, me diga, me conte uma coisa, você já faz parte. A Catedral Cristo Rei terá uma praça especialmente dedicada à família. No espaço, será possível realizar celebrações como a Missa da Unidade, a Torcida de Deus e muitos outros encontros que vão reunir o povo de Deus. A Praça das Famílias também terá ao seu redor um grande terço, um verdadeiro convite à oração. A previsão é que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha seu nome ou de seus familiares eternizado em uma das contas do terço das famílias. Então ligue para a gente, 3269-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Faça parte você também.